Atividade física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. A Associação de Judô de Bastos reuniu vários judocas e autoridades para receber o professor Hirotaka Okada, professor da Universidade Tsukuba, no Japão, para falar sobre o projeto Judô nas Escolas. E agora eu vou conversar com o professor Uichiro Makakeba, professor voluntário do projeto Judô nas Escolas, e com o professor Okada, professor da Universidade Tsukuba, do Japão. Agora sim eles vão explicar para a gente um pouquinho melhor sobre esse lindo projeto que é o Judô nas Escolas. Oi, obrigada, oi. Sensei, explica para a gente sobre esse projeto Judô nas Escolas, qual o objetivo dele, como começou e como é que ele já está hoje. É um projeto já selado pelo presidente Temer e o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, lá por mês de março do ano passado. E eu fui escolhido como representante do grupo de estudo para esse projeto lá no Japão no mês de setembro. Você ficou um mês no Japão, né? Um mês estudando como funciona a Judô nas Escolas. Então o professor Okada, que está do meu lado, foi o responsável pelo estudo do grupo lá no Japão. Professor Okada, o senhor veio ao Brasil para falar, para dar palestras sobre esse projeto? Esse projeto também foi para o Brasil, né? Sim. E como é que você está achando, como o senhor está sentindo isso aqui? Aqui, você viu, como é que você está sentindo isso aqui? Antes de vir a Bastos, passei por três cidades, São José, Mogi e Santos. Como é que está a cidade de Bastos em relação a esse projeto? Bastos aderiu também a esse projeto? O prefeito, como secretário municipal de educação, está muito entusiasmado com o projeto. Penso que em Bastos vai dar certo. E é claro que a ideia de vocês é expandir isso para o Brasil todo? Nosso desejo é fazer dar certo em Bastos para mostrar para as cidades vizinhas, no final, para expandir para o Brasil todo. Bom, e agora, como é que o senhor vê isso? Qual é a sua finalidade? Qual o seu objetivo? O que o senhor acha que pode mudar na nossa sociedade, implantando o judô nas escolas como grade curricular? Estamos achando que, com certeza, vai ser um trabalho demorado, muito demorado, 20, 30, 40, talvez 50 anos. Mas, se tiver um trabalho consciente, paciente, com certeza, vamos poder ajudar na educação brasileira. Resume para o pessoal que está nos assistindo, as suas aulas de quarta, as quartas-feiras, que o senhor sempre está fazendo, tipo, uma palestra, uma aula de história. Qual é a finalidade e o que o senhor fala as quartas-feiras? As quartas-feiras, eu tenho como um dia muito importante para passar educação moral para todos, inclusive a mim. Como eu não consigo fazer leitura de livros difíceis do Japão, eu abro uma parte da Bíblia, no livro de provérbio, de lá tiro a sabedoria, ensinamento de sabedoria para todas as crianças. Fico aproximadamente aí 15 minutos meditando junto com as crianças. Faço estudo de judô, judô atual, e também faço o estudo de judô para o futuro com todas as crianças. Dou ênfase na educação. Bom, obrigada por você estar aqui, fazendo esse papel tão bonito, e parabéns pelo projeto para vocês. O objetivo do judô realmente não é campeonato, é educação, formação humana. Tchau, tchau.